olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia de seis carreiras esse ponto ele é múltiplo de 12 tá só que para dar certo eu vou fazer múltiplo de 12 mais 6 a metade ok então é só fazer 12 mais 12 mais 12 e lá no final colocar mais seis correntinhas tá então para começar vou fazer mais três correntinhas tá para virar uma duas três quatro aqui na quinta correntinha um ponto alto então aqui eu já tenho dois pontos tá aqui no seguinte 3 no seguinte 4 aqui no seguinte 5 e aqui no seguinte seis pontos altos duas correntinhas pulo 2 aqui no terceiro um ponto alto é que no seguinte mais um ponto alto duas correntes pulo 12 aqui no terceiro eu vou repetir seis pontos altos 12 aqui três quatro cinco seis duas correntes pulo 12 aqui no terceiro um ponto alto é que no seguinte um ponto alto duas correntes pulo 12 aqui no terceiro eu vou repetir novamente seis pontos altos então é assim que eu consegui fazendo então aqui eu terminei fazendo seis pontos altos tá então a segunda carreira uma duas três correntinhas vou virar aqui no ponto seguinte um ponto alto duas correntes correntinhas pulo 12 aqui no terceiro um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto tá duas correntes pulo 12 aqui no terceiro um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto mais um ponto alto um ponto alto e aqui novamente mais um ponto alto então agora é só repetir um dois três quatro cinco seis correntinhas aqui eu vou pular novamente todo esse ponto o eu quero o ponto alto vou vir aqui ó tô aqui ó tá no quinto ponto alto faço um ponto alto e aqui no sexto ponto alto faço um ponto alto e aqui no sexto ponto alto faço um ponto alto aí eu faço duas correntes tinhas pulo 12 aqui no terceiro um ponto alto a ponto alto aí eu repito novamente 1 2 3 4 5 6 correntinhas e aqui vou pular novamente tá então aqui no quinto ponto alto um ponto alto e aqui no último mais um ponto alto então é assim que eu vou terminar tá olha só sempre vão repetir esse pedacinho aqui ó seis correntinhas dois pontos altos duas correntes e dois pontos altos bom esse ponto é muito fácil então aqui eu fiz as seis pontos altos tá então aqui eu faço seis correntinhas agora vou trabalhar com os pontos altos tá bom então carreira 3 uma duas três correntes vou virar aqui eu vou fazer um ponto alto duas correntes aqui eu pulo 12 aqui no terceiro eu vou fazer os pontos altos tá seis pontos altos então aqui vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto até completar seis pontos 3 4 5 e 6 duas correntes tinhas pulo 12 aqui no terceiro aqui no terceiro um ponto alto e aqui novamente mais um ponto alto agora é só repetir duas correntes tinhas pulo 12 aqui no terceiro eu faço novamente a mesma coisa faço seis pontos altos pontos altos então é esse pedacinho que vocês vão é só repetir mais dois pontos altos aí eu faço duas correntes tinhas e faço seis pontos altos novamente a mesma coisa então é esse pedacinho que vocês vão é sempre está repetindo ok e aqui para terminar então aqui eu fiz seis pontos altos duas correntes tinhas dois pontos altos faço duas correntes tinhas e dois pontos altos no final tá bom então agora a carreira 42 correntes tinhas três correntes tá então aqui no seguinte mais um ponto alto duas correntes tinhas por 12 aqui no terceiro vou repetir mais dois pontos altos então agora é a carreira que tem as correntes tinhas então vou fazer uma duas três quatro cinco seis correntes tinhas tá e aqui vai ser a mesma coisa por todo esse ponto por vir aqui no quinto ponto alto e faço um ponto alto e faço um ponto alto e faço um ponto alto aqui no sexto faço mais um ponto alto tá bom duas correntes tinhas por dois aqui no terceiro um ponto alto aqui no seguinte mais um ponto alto tá então agora é só repetir novamente seis correntes tinhas um dois três quatro cinco seis aí eu pulo todo esse ponto vou vir aqui e faço mais dois pontos altos duas correntes tinhas aqui no ponto alto mais dois pontos altos um e dois aí eu faço seis correntes tinhas e faço tudo novamente novamente ok ok e aqui vai terminar da mesma forma que eu comecei tá bom então agora a carreira cinco as três correntes tinhas e aqui o ponto alto duas correntes tinhas aqui no ponto alto eu vou repetir mais dois pontos altos tá agora eu faço duas correntes tinhas pulo aqui um dois aqui no terceiro eu vou fazer aqui seis pontos altos então essa carreira eu vou preencher com seis pontos altos aqui aqui ok ok assim 45 e seis aí eu faço duas correntes tinhas pulo dois aqui no terceiro eu vou fazer mais dois pontos altos tá duas correntes tinhas e aqui onde tem as correntes tinhas eu vou fazer novamente o que eu fiz aqui tá bom então aqui vou terminar assim tá com seis pontos altos duas correntes tinhas dois pontos altos ok então agora a carreira seis uma duas três correntes tinhas viro aqui mais um ponto alto e agora a carreira das correntes tinhas tá uma duas três quatro cinco seis correntes tinhas então aqui eu vou pular todo esse ponto vou vir aqui no quinto ponto alto e faço um ponto alto e aqui no seguinte mais um ponto alto duas correntes tinhas pulo dois aqui eu vou fazer mais dois pontos altos agora é só repetir uma duas três quatro cinco seis correntes tinhas e aqui eu faço tudo novamente ok então é só seguir fazendo assim até ali o final tá bom então a sexta carreira eu termino dessa forma tá então agora é só voltar à primeira carreira então aqui eu faço as três correntes tinhas vou virar aqui no seguinte um ponto alto então aqui no seguinte mais um ponto alto são três aqui no seguinte quatro cinco e seis pontos altos faço duas correntes tinhas pulo dois aqui no seguinte eu faço mais dois pontos altos então é só seguir fazendo esta carreira e as demais então ficou assim esse ponto fica muito muito bonitinho né então é isso se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau tchau